Macetes para uma ereção boa, potente e sem medicamentos. Existem alguns macetes que você começa a aderir na sua vida que faz com que a sua ereção se torne potente, forte e resistente. Evita falhas, sabe aquele momento que você está ali com a parceira, com a sua gata, que você queria tanto, de repente é aquele sobe e desce. Uma hora está firme, outra hora está mole. Então vai acabar com isso tudo. Mas você tem que seguir a risca essa listagem que eu vou te passar. Primeira recomendação, atividade física, em especial atividades aeróbicas. As atividades físicas, em primeira mão, elas já tiram as placas de gordura das veias do seu corpo. Porque você emagrece, você perde gordura. E as atividades em aeróbica, você perde com mais facilidade e mais rapidez. E além de tudo, quando você faz atividades físicas, o seu corpo começa a criar outros caminhos, outras veias, por onde esse fluxo pode passar também. Então se o seu órgão precisa de estar cheio de sangue para ter ereções boas, e se você faz atividades em aeróbica, que perde essas gorduras, que estão dentro dessas veias, que faz esse sangue chegar lá, então você vai abrir mais esse espaço das veias, vai chegar mais sangue no seu órgão e você vai ter uma ereção mais potente. E além de tudo, como eu citei, as atividades criam novas vias, novas veias de transição de sangue, por onde você consegue ter mais opções de chegada de fluxo no seu órgão, ou seja, mais potência, mais rigidez. Segundo, evite lanches e cachorro-quente. Esses alimentos fazem com que você perda a ereção em um momento da relação, faz você falhar, devido a altos níveis calóricos, devido às substâncias que contém principalmente no cachorro-quente, que trabalha incansavelmente para te detonar na hora da relação. Então se você vai levar a gata para comer um cachorro-quente, e está com a intenção de ter relações depois, você pode tirar isso da sua cabeça, que as chances de você falhar, ou de você não dar conta do recado, é enorme. Então para você conseguir comer um belo cachorro-quente, alguns minutos antes, e ir para o ato e conseguir concluir com plenitude, você tem que ser muito potente, muito jovem, estar com a sua saúde impecável um dia. O que já mostra que não está, porque você está comendo cachorro-quente. Quem tem hábitos saudáveis, não tem o hábito de ficar comendo lanche nem cachorro-quente. Então já mostra que você come com uma certa frequência, então você não está 100% saudável. E isso já vai te dar chances de você falhar. Então comer um lanchão, comer um cachorro-quente, e depois vão. Você tem grandes chances de passar vergonha. 3. Dormir bem. Noites de sono relaxantes. Durma bem para repor as energias do seu corpo, repor todos os hormônios que você precisa para manter o seu corpo ativo e também seu órgão perfeitamente funcional. Dormir bem, dormir horas certas por dia faz bem. Se você dorme 6 horas por dia, durma bem essas 6 horas. Tente relaxar, tome um chá calmante, relaxe, porque essas 6 horas tem que ser bem dormida. É isso que é importante. E 4. Reduza o estresse. Evite levar para casa situações que te deixam estressado e nervoso. Se você vai para a relação sexual pensando naquela situação que te agravou no trabalho, no seu dia a dia, você não vai conseguir relaxar para que a sua musculatura relaxe e as suas veias ficam mais largas para esse fluxo circular. E se esse fluxo sanguíneo não circula dentro do seu corpo porque você está com as inervações travando tudo, o que acontece? Não chega sangue no seu órgão. E mesmo um pouquinho que chega, o seu corpo está travado, tensionado. A musculatura não vai ficar forte e manter. não vai sustentar a ereção com potência. Então, evite situações estressantes. E se passou por situações estressantes, no momento do ato, evite manter essas situações ali na sua cabeça, neste momento. Isso vai te ajudar bastante. Evitar estressar. Se acalme. Relaxe e se acalme. Para você conseguir ter relações firmes, potentes e não falhar. Essas dicas que eu te passei funcionam mais do que medicamentos. E sempre acompanhe alimentação mais saudável. E sempre acompanhada tudo isso de alimentação saudável também. Deixar o seu corpo mais leve para que você tenha energia para trabalhar bem e ter boas relações. Então, vamos lá. Primeiro passo. Atividades físicas de preferência aeróbica. Dois. Evite lanches e cachorro quente. Então, aquele lanchão, aquele x-tudo, aquele x-tado, aquele x- sei lá o quê. Não. Cachorro quente também? Não. Antes da relação. Evite esses alimentos para você parar de falhar. Três. Dormir bem. As horas que você dormir, elas têm que ser bem dormidas. E quatro. Reduza o estresse. Reduza aquela demanda de tensão no seu dia a dia. Procure converter essas situações para situações mais leves. Assim, você vai ter mais cabeça e mais corpo relaxado para trabalhar na hora da relação com mais intensidade. Um beijo. Te encontro no próximo vídeo. Se inscreve no canal. É importante que você participe, que você comente, que você dê a sua opinião. Assim, a gente complementa o vídeo com mais informações. E agora, eu quero saber de você. Você é desse tipo que cuida do seu órgão? Cuida da sua saúde? Ou você é do tipo que não se importa muito e está cheio de problemas de ereção? Um beijo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho